Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar a junção da preposição em com os pronomes demonstrativos este, esse, aquele, aquela. Vocês assistiram ao vídeo que eu explico os pronomes demonstrativos e o uso deles? Não assistiram? Vou deixar o link aqui e vocês assistem depois, tá bom? Prometem? Então ok! Vocês têm o livro número 1 sobre a vivência? Aqui no livro 1, na página 96, tem toda essa explicação da aula de hoje e mais os exercícios. Na página 46, tem toda a explicação dos pronomes demonstrativos, este, esse, aqui, lá, né? O uso quando usar aqui ou lá. E mais os exercícios também. Então, se vocês têm, aproveitem para praticar, tá? O que acontece? Na língua portuguesa, nós podemos juntar a preposição em com os pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, aquela. Tá? Como é que fica? Vamos para o primeiro exemplo. Em mais este, vai ficar neste. Um exemplo. Neste bairro, tem muitos restaurantes. Bairro. Olha só a pronúncia e a ortografia. Bairro. 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 Muito bom! E agora, em mais esta. Então, vamos pensar, nesta casa moram muitas pessoas. Ok? E agora, em mais esse. Nesse. Nesse andar, trabalham muitos engenheiros. E o em mais essa, nessa. Um exemplo. Márcia, tem um restaurante por aqui? Nessa rua, tem um restaurante. Ali na frente. Então, nessa rua. Ok? E o em mais aquele? Naquele. Então, naquele dia, eu falei com ele. E o em mais aquela? Naquela casa, mora uma professora também. Então, vamos lá? Vocês agora praticam. Com neste. Pode ser nestes também. Aham. Sim. Nesses. Olha só um exemplo. Eu tenho trabalhado muito nesses dias. Isso. Eu trabalhei muito naquela semana. Eu gosto de ir para a praia nestes dias de sol. Aham. Isso mesmo. Bom. Deixem nos comentários exemplos para eu corrigir. Tá bom? Para vocês praticarem um pouco também. E espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de assistir os outros vídeos para vocês praticarem também. Tá bom? E beijo grande. Até a próxima semana. Tchau, tchau.